Eu vou chamar uma vez Eu vou chamar uma vez Vai dar isso aí Vai dar mó suco pra me dar E fora que espirra água, né? Fica mó Vai agora Já Vai, joga 4, 3, 2, 1 Foi Caramba É muito legal É muito legal É assim Arrvore Arrvore